Olha a gente que nós temos aqui. Olha a gente. Olha a gente no Brasil. Olha o que nós temos hoje, tá rendo? É. Coxa sobre coxa de frango assado. Hummm. Tá rendo macarrão. Esse é bom demais. Foi demais, né mamãe? É. O jogador encheu o buchão, como é que nós estamos com saúde. Porque quando estiver doente, a primeira coisa que a gente é comida, viu? É. Tem mais a frita, hein? Hummm. Hummm. Quem gosta? Um franguinho assado. Olha. Assado nem frio. Nem frio, né mamãe? É. Hummm. Olha. Hummm. 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 O macarrão é só de gênero mesmo. Hummm. Que diabos. Só com o meu limão. Mas já viu? Eu também com o meu limão de pé. Hummm. 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 Quem não é? Não. Isso é pra acordar. Hummm! Hummm. Hummm. Cê correta paga. Tchau. Vou botar aqui aqui, gente. Já não deu nem o coração, pô. Meu Deus do céu! Esqueci! Aqui! Olha, gente, nosso amorzinho! Coxa e sobrecoxa de peru, viu? É perdoaçado mesmo! Rapaz, gente! Deu ter risada com o Natal, velho! E o pimenta da mão? Pega a pimenta! Cadê a mão, mãe? Deu o coraçãozinho? Esse povo lindo e barulhinho! Gente! Ontem eu dei risada com o Natal Por que eu dei risada? O Natal da pimenta, viu? Né, Natal? O menininho da... Natanzinho... Natanzinho, um beijinho pra você, Natal pequenininho Que gostou da vida! Nós agora que estamos comendo esse prato Que nós queremos diminuir mais a comida, sabe? Aí ele botou no título do vídeo Comendo... É... Comendo asa de urubu De urubu De urubu meio asado É assim mesmo! Eu dei risada! Aí o Joel tá na estrela Eu já sei entender meu joacinho Ainda comentei Tá, 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 tá Glória, é mesmo! Mas foi o negócio que eu botei Eu que falei que depois eu ia comer urubu Hummm 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 Eu perguntei que eu já vi Hummm Aí gente, eu dei risada, viu? Mãe você não tá comendo, não é? Pegou Pegou Puta essa coxa ali, gente Que eu não come isso tudo, não, viu? Pode comer tudo mesmo Bota aí pra tirar... É... Coisa do vídeo Aí eu digo, menino Brincadeira um negócio desse, hein? Olha, olha... Gente, eu assisto o vídeo de todo mundo, viu? Hummm Hummm Tá bom, mãe? Tá mesmo Hummm 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 E o dia que eu não assisto Eu... Pego e vou assistir o que eu não assisti, né? Tudinho Gente, fizeram fake lá No Kawai É... Tem cento... Eu já nem vi, mãe Pera aí, né? Desculpa Tem cento e vinte e seis vídeos meus lá Pegar... Pegar... Todos os meus vídeos fizeram fake Tá com quinhentos e vinte e dois seguidores E botaram meus vídeos tudinho lá No Kawai O fake que fizeram Vânia Oficial 49 É por isso que no Kawai O Kawai não tava entregando meus vídeos sem eu saber de nada Aí quando foi hoje Eu tava entrei no Kawai de Jó, né? Sempre eu boto um vídeo lá no Kawai de Jó Eu tinha um vídeo também Um... Um... Eu fiz um Kawai também, mãe e filho Só como eu atualizei o celular Atualizei o... Kawai e perdi, né? Tinha botado no vídeo lá Mas tá vã de Jó Não tá com minha foto nem com a foto de Jó É mesmo Hummm Nem sabe não Hummm E eu... Tem comentário Ainda mais eu assisti seus vídeos Jó é lindo Eu amo vocês, Jó Muitos comentários lá, tá, né? Engraçado que os vídeos que... Que eles sabem que é fake Que não é nosso perfil Eles recomendam os vídeos para as pessoas assistirem Quando não é da gente E quando é da gente Eles não recomendam Pois por isso que meu... Tudo focado nos meus vídeos Eu digo Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Lá no... 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 Kawai Meus vídeos foram aplausos Sem ter visitações Quando foi hoje Tá aí no celular de Jó, né? Que eu botei o meu pra carregar E eu fui pro celular de Jó Fazer a plataforma dele Pra pegar aqueles... Aqueles bônus, né? Que vem do... Kawai o Budi Aí daqui a pouco passa um vídeo Meu Aí... Quando eu vou olhar... Gente... Essa foto não é minha Aí eu que... Cliquei no perfil Quando eu olhei um perfil fake Com quinhentos e poucos seguidores Cento e vinte e seis vídeos meus Todos os vídeos meus Que eu posto Lá dentro Porque de primeiro eu entregava os vídeos De primeiro Quando eu abri logo O cheiro bombava Que às vezes eu chegar aqui até no outubro E falava Ah, eu trouxe você não tem... Mamãe, hein? Uhum Mastiga e coma devagar Viu? Tô odiando você Mas tô odiando você Bom Porque senão, gente Já vai comendo e gulina Aí quando eu olho Sente... Que tanto drama Quanto vídeo meu, gente? Ele começou... Esse peguei começou a colocar esses vídeos Meu em dois mil e vinte e três Mês nove Mês nove é o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro Eu acho que foi quando eu fui contratada no kawai Desde setembro Esses vídeos meus Mês nove É por isso que quando eu fui contratada no kawai Foi no setembro que eu fui contratada no kawai, Vânia E eu sem receber nada E se o cara vai entregar meus vídeos? Gente, pelo amor de Deus Como é que uma pessoa faz isso, né? Não tem coragem de botar cara na tela Pra ver seu rosto Pra pegar vídeo dos outros Pra colocar pra fazer... Pra ter engajamento Gente, vão lá Vânia Baiana Vânia... Vânia Baiana é oficial Não, pra ainda Vânia Oficial 49 Não tem uma foto minha nem de Jhonão Nessa não tem foto minha nem de Jhonão É uma foto que tá um... Lá Tem 15 e poucos seguidores Pode denunciar Denuncie com força Aí eu mandei uma mensagem pro meu ADM, né? O ADM que eu sou contratada no... Do contrato E eu não ganho nada Eu não ganho nada no kawai Porque a gente só ganha a partir de 10 mil de ações E o kawai não entrega os meus vídeos É por isso que eu digo Que diabo? Eu com raiva, gente Que eu quase desisti do kawai Não tô dizendo a você Quando eu chego Meus vídeos tudinho, gente Meus vídeos tudinho Todos os meus vídeos que eu posto Tá tudo lá nesse fake Ah, gente Pelo amor de Deus Eu fico injuriada Ainda botei lá Ainda comentei Esse fake Esse... Esse perfil Não é... Não é meu Esse perfil é falso Aí fui colando um por um Por um lá no perfil Meus vídeos frotados O que é isso? Sem ter visualizações 72 mil seguidores Eu digo os outros Por que os outros tem O meu ou não tem? O que que tá acontecendo? Uhum Hum Hum Um perfil feio É Aí a plataforma pensa que aquele perfil que eu tenho Não é meu Hum Tá retado nessa caminha Hum Ó o ossinho aqui Cuidado Deixa eu dar mais Bota o seu isso aqui Toma aqui mais Mais? Coma mesmo meu filho Coma mesmo Coma mesmo Pra que a jogadora cheia o burro Segura aí com essa mão Pega aqui com essa mão aqui Aqui meu amor Vai Dá Isso Isso Coma Aí eu digo Poxa gente Olha eu revoltada sabe Lá na plataforma Porra não entrega meus vídeos Nunca ganhei um centavo lá Desde quando eu fui contratada Para não dizer que eu ganhei lá gente Quando eu fui contratada Foi vinte e oito dólares De setembro Quando eu fui contratada Que eu botei Que eu fui contratada aqui Eu botei até que postei aqui Acho que foi nessa época mesmo Aí começaram a pegar os vídeos E os vídeos lá são privados Alguém fala Ah Vânia priva os vídeos Pra não colocar É privado Pra não baixar É privado pra não baixar Mas eles tem um negócio Que ele Ele Como tem pra compartilhar Eles compartilham lá Em outro lugar lá E baixam o vídeo Tira a marca d'água Do Kauai Rapaz Eu fiquei passada viu Eu digo porra aí ó Minha injuriação E eu com raiva já do Kauai Na plataforma Eu paguei um bocado de vídeo meu Com raiva Aí eu peguei e mandei uma mensagem Com a dele Até agora ele não respondeu nada né Tanto comentário As pessoas Maravilha Eu até até a gente me defendendo Falaram Ah não sei o que Bota um negócio ali Se você não gosta daqui Meu Deus meu Deus Aí eu botei esse perfil no e-mail Esse perfil é fake Denuncie Botei assim Hum 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 Moço você mastigue viu moço Eu tô mostrando Ó Fica assim Fica assim Pronto Tá bom aí Isso Muito bem Ai gente eu fiquei jureada viu Não pense É por isso que Olha Por isso que eu Olha Eu digo Eu tô sem sócio Essas plataformas Entrega vídeo de todo mundo Menos os meus vídeos Se eu saber o que tava acontecendo Hum 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 Porque assim Se tiver um perfil É Você Colocar o mesmo vídeo Do meu perfil O mesmo nome O que é que eles fazem Ele não Não entrega seus vídeos não Pensa que é fake Alguma coisa É capaz daquela pessoa De ele De eu perder minha monetização Do meu perfil verdadeiro E aquela pessoa ganhar Sendo eu Sou autora dos meus vídeos Pegando meus vídeos Bota no meu Não sei não Eu botei lá Mandei oi Ou você entrega Ou você paga esses vídeos tudo aí Eu vou já treinar Eu acho que até gente Que me assiste aqui mesmo Hum Hum Cuidado Cuidado viu Já comecei com a DM já Tá Tá Perro de sono Hum 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 Não diga que eu tô nem aí, né, mamãe? Eu quero comer. A princesinha tá aqui, né, Pim? Hum. Ai, gente, eu fico injuriada aqui quando eu vi, viu? Rapaz, brincadeira um negócio desse. Sandra Mulher. Vou falar com Sandra e Jamile agora. Vê ela comer uma cabeça de peixe. Sandra Mulher. Tô nem pra falar meu nome, quem gosta de comer cabeça de peixe é Vânia. Bom, gente, vamos ajudar Sandra e Jamile lá, vai. Os vídeos da bichinha também não tá visualizando. Meu Deus, não sei o que tá acontecendo nessa plataforma não, viu? Quando a gente não tem ninguém pra ajudar a gente, que não tem ninguém pra, assim, companheiro, né? Companheiro, companheiro dentro de casa, que trabalha, que coisa... Ele não entrega o vídeo da gente. Não sei porquê, Sandra precisa, Sandra merece. Eu também mereço, né? Ela trabalha com certeza, mas merece os vídeos. Dá pra ser visualizado. Você vê que Sandra faz vídeo. Sandra e Jamile, pra quem não sabe, né? Elas fazem vídeo de rotina. As pessoas aí vai e fala, Vânia, muda o vídeo, que não sei o que. Faz isso. Gente, quando o YouTube quer entregar, ele entrega. Se não quiser entregar, você pode fazer o vídeo até postando no seu abuso. Seu negócio. Ah, pois é mais fácil você ter visualizações mostrando o coisa, do que você trabalhando, botando bloco, rebocando, pintando, de que outra coisa. Fazendo receita, ele não entrega. Nos vídeos, Sandra posta tudo sem visualizações. E os vídeos dela não são ruins, não. Eu gosto. Ela conversa com as pessoas. Olha as pessoas pra feira, pra comprar as coisas. Não assisto vídeos de Sandra, gente. Hum, quando eu vou deixar? Durante o dia eu não assisto vídeo de ninguém. Só o de onde, porque quando eu vou fazer o negócio, aí eu tenho que botar, entrar no meu perfil, é que eu vi o perfil do Nathan, né, cedo. Menina, eu dei risada, que eu não aguentei. Aí eu comentei, eu deixei pra assistir o vídeo de noite, que ele tava até contando a história dele, mas... Como é o nome dele? Mas Ricardo, né, Maria? Eu gosto de Ricardo. Aí eu dei risada, eu digo, meu Deus, aí eu comentei. Depois eu assisto o vídeo direito, aí de noite eu assisti, né? Ele pegou o estendeiro, botou no carro do baú e se picou atrás do sábado. Não é, amor? Não é, amor? Não é, amor? Não é, amor? Ih, Sandra comendo uma cabeça de peixe, gente. Eu cheguei a estar me dando água na boca. Eu sabia que eu não tava assistindo Sandra ontem. Era quase três horas da manhã, ó. Ontem de noite eu não dormi. Uma insônia, não sei o que é isso. Vixe, tá ruim. Sandra e Dona Lúcia, ela conversando com Dona Lúcia do lado. Dona Lúcia, ô, gente, Dona Lúcia é educada, viu? A patroa de Sandra. Educada, meu Deus, acho que só na mulher... Acho que quando aquela mulher era nova, acho que ela tinha bastante coisa de sonho, viu? Porque... Acho que ela era fina, sabe? Assim, ó... É educada. Até pra comer... Eu não sei... Eu acho que Dona Lúcia tem mais ou menos 80 e poucos anos. Essa por um século eu não tenho. Ela não come com a boca aberta. Tem vezes que ela bota até a mão na boca assim pra mastigar. Ela é bem idosinha. Meu amor, viu? Eu digo, mas é linda a Dona Sandra. Dona Lúcia, a Dona Sandra. A Sandra é a filha dela e Sandra que trabalha lá. Olha, eu assisto os canais de todo mundo. Eu já tô no somente, né, Vitor? Ei, meu Deus. Eu não. Tá embavado. Quer chupar? Não. Obrigado. Hum. Chupa o seu ovo. Hum. Ai, que mereci. Então, mano. Rapaz, fiquei assim. Rapaz, como é que a pessoa pega os vídeos dos outros? Não tem capacidade, né? De fazer seus próprios conteúdos. Aí fica pegando vídeos dos outros pra postar. Vai ter enganjamento. Onde é que existe isso? Meu Deus do céu. Hum. Meu Deus do céu, bota mesmo com minha cara os outros me criticando. Eu boto minha cara. Não tô nem aí, ó. Eu achei assim mesmo. Eu não percebo que nem ela... Como é que a plataforma veio, gente? Que sabe que não é dos vídeos, não é meu. E hoje que eu tô lá no Kawai, ó. Tem tempo. Antes de eu começar a botar vídeo aqui nesse canal, já tinha lá no Kawai. Já comia de mão lá. Foi quando eu chamei as pessoas, tudo do Kawai, pra vir pra aqui. E de pé também. De pé também. Hum. Aí não tinha nem esse canal quando eu botei vídeo lá no TikTok. Aí o ano passado, uma pessoa... O ano TikTok o quê? Não doido, né? Só no TikTok não focai muito. Porque tá pra mim, né? Lá no Kawai. Como é que a plataforma não vê que é um fake ali? Pegando os vídeos. O mesmo vídeo que foi meu... Mais de três anos de coisa... De perfil aberto lá. E vendo quando o ano passado vai e bota... Começa de setembro do mês nove. Hum. Enfim, eu botava vídeo aqui. Eu já postava vídeo lá com medo de mão. Meus vídeos bombavam lá. Duzentos mil. Assim que eu botava foi que o senhor cresceu bastante. Foi que eu depois abri esse canal aqui. E mandei as pessoas vir pra aqui. Gente, já que você gosta do meu canal, vai lá pra Vânia Baiana. Aí as pessoas vinham e se inscreviam no canal. É. Ó. E agora esse canal querendo... Quando eu fui monetizada... Quando eu fui... Como é o nome? Contratada. Vem uma infeliz. Faz um fake. Pegando todos os vídeos e colocando lá. Meus vídeos que eu comendo. Mas meu filho. Então, gente. É isso. Mamãe. Você tá deixando aqui pra eu falar mesmo, né? Ó, gente. Tem que me dar prazo ainda aqui. Puxa, esqueci. Então, gente. É isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que você gostasse desse vídeo de hoje. Escolhido, né? E vou lá ver como é que tá aquele perfil lá. Pra eu denunciar. Embaixo, tanto meio. Botava pra denunciar. E vão lá denunciar mesmo o perfil lá. Certo? Se eu não botar uma foto hoje aqui. Se não for denunciada. Eu boto depois pra vocês verem como é o nome do coisa direitinho. Porque eu procurei e não achei. Só achei por causa dele aí. Tive que compartilhar pro meu. WhatsApp. Meu? Do dele. Você não sabe nem que manhã tá falando, filho. Pera ainda. Tive que compartilhar o vídeo. Pode falar. Porque eu procurei no meu. Não tava achando. Vânia, oficial 49. Não tava achando a foto que era. E meus vídeos lá. Cento e poucos vídeos. Tem até minhas playlists. Tá tudo lá que eles fizeram. Até a playlist eles fizeram. Do jeito que eu faço lá no meu perfil. Aí foi que eu compartilhei um vídeo. Pra eu ver o perfil. Porque até meu perfil. Não sei o que eles fizeram lá pra eu não ver. Que eles estavam postando meus vídeos. Tchau. Tchau, gente. Se Deus quiser ainda sobrou aqui, ó. Vou deixar pra depois comer. É depois comer mesmo. Cara sozinho. Pera aí. Ó. Xabuzo. Enchi. Eu conversando tudo lá. Lá, lá, lá. Vai me ver. Então, gente. Vão lá. Procura no kawaii. Vocês que me seguem lá aqui. Meu filho, não enchiou a minha filha. Gente, eu não esperava isso de uma filha, não. Tchau, gente. Menino, que coisa. Você vai fazer isso lá no Big Brother? Não. Tchau, gente. Fica com Deus, gente. Fica com Deus.